a primeira coisa você vai aqui no menu, você vai multimídia e pede para abrir o cadenlive quando abrir o cadenlive, aí você vem aqui em projeto, adicionar projeto, aqui assinar clip e navega até a pasta que está os vídeos, certo? aqui eu tenho dois vídeos, aqui eu vou pegar esses dois vídeos e fazer, ah, como é que você tem que fazer, pronto, aí está aqui os vídeos já, então você vai pegar o vídeo clicando aqui, você já pode assistir aqui na frente já é, a imagem do vídeo, então o que acontece, você pode, aqui abrir cochete, no ponto de exceção que você queira tirar, né o ponto antes e continua e fecha cochete num pedaço que você quer ouvir, então você pega aqui e rasta calma aí que deu errado aqui, calma aí para aqui então escolheu o ponto de exceção de entrada e saída, então você vai arrastar o vídeo aqui para a linha de tempo fica um pedaço você quer outro pedaço também, você pode adiantar mais para lá então vai abrir cochete e aí avança normalmente como o o sinelera, então fecha a cochete pega o videozinho e joga a capa linha de tempo e aí tá, dá um erro aqui o negócio deixa eu chegar aqui vou pegar um pedaço então, escolha o vídeo a entrada a saída pega aqui e arrasta e aqui você pode estar juntando você vai juntar os vídeos aqui pronto, aqui é um vídeo aqui é outro vídeo certo, juntou aqui pronto, você tem esse sinal aqui aqui é a seleção então você vai puxar essa seleção para cá então tem um ponto no início aqui você vai arrastar aqui essa outra ponto então pega um ponto para o outro feito isso aqui, você vai renderizar renderizar e aí vai virar o vídeo você vai navegar até a pasta que você quer onde é que você vai guardar o seu vídeo vou colocar aqui no desktop colocar teste aqui só colocar o nome do vídeo ok, aí aqui você vai escolher o formato certo mpeg2 que é um formato universal e mpeg4 eu escolhi aqui o mpeg4 para esse vídeo mas você pode escolher o mpeg2 para o seu vídeo certo aqui 12 mil frames e aí tem aqui áudio 128 pronto, escolheu aqui escolheu lá a pasta daí você vem aqui presta bem atenção opção aqui ó zona selecionada senão ele vai levar o projeto inteiro vai passar dias aí renderizando então escolheu o formato a extensão de áudio mp3 e aí agora vai renderizar certo clicou renderizar só você aguardar aqui depende o nome depende a demora depende do tamanho do vídeo como aqui só esse pedacinho aqui para a amostra vai estar demorando um minuto né então você vai aguardar aí um minuto e pode estar puxando qualquer formato móv vob mpeg4 dv é qualquer formato aí esse esse o que é que faz é só assistir o vídeo aí outra vez e você vai ver como é que é feito a gravação a edição de vídeo aí o Kandenlive é bonzinho também mas essas coisas mais simples ela é bonzinho ele é usado mais para fazer propaganda cheio de coisa e tal certo pronto é terminou aqui ó de renderizar aí você pode fechar e aí Obrigado.